Uma fila longa debaixo do sol escaldante no estacionamento do Serra Dourada, faltando informação e sobrando reclamação. A gente só foi descobrir que estava vendendo aqui, porque a gente começou a dar a volta e descobriu que estava aqui, que estava aberto. Muita desorganização, eles poderiam ter colocado mais uma bilheteria, ou até mais duas, né, porque só um ano, um sol desse aqui é desumano. Essa confusão toda aconteceu no primeiro dia de venda de ingressos para o show do Guns N' Roses, que acontece em Goiânia no dia 11 de setembro, aqui no estádio Serra Dourada. De acordo com os fãs, o site para a venda dos ingressos travou e uma multidão veio em busca deles aqui. Só que a bilheteria não estava preparada para tanta gente. O PROCON municipal foi chamado para apurar as denúncias. Nós recebemos bastante reclamação da fila grande. O pessoal reclamando que não tem um caixa preferencial. O pessoal não sabe se vai ser atendido, não sabe a quantidade de ingressos que tem para ser vendidas. Larissa, com o bebê de colo, já tinha mais de duas horas de espera na fila. Não tinha certeza se essa era preferencial mesmo e também não sabia se sairia com algum ingresso. Está demorando bastante, já tem quase duas horas. Ou seja, você não sabe ao certo se vai conseguir comprar. Não, e não informam se já está no segundo, no terceiro lote, já acabou. O PROCON disse que no meio da tarde mais de 40 mil ingressos já tinham sido vendidos. E os fiscais foram informados na bilheteria que o total são 100 mil. Diante do número exorbitante, da diferença de preço de parcelamento do site em 10 vezes e 3 vezes na bilheteria, e também da falta de garantia que todos que estavam na fila sairiam com a compra concluída, a empresa responsável pela realização do show foi notificada. E a empresa tem um prazo de 20 dias para interpor recurso. Se o recurso não for aceito pelo nosso jurídico, eles vão ser autuados.